Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio de GTA V Vida do Crime. Galera, é o seguinte, deixa o likezão, beleza? Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, mano, pra dar aquela fortalecida. Vamos bater 2 milhões aí, falta pouco, mano. E é isso aí, mano, vamos tentar bater 20 mil likes, mano. A gente consegue, velho, porque vai passar das 20 mil visualizações. Então deixa o likezão aí, mano, faça a sua boa ação do dia, beleza? O canal do TED e do GR que vai me ajudar nesse vídeo aqui vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam também pra dar aquela fortalecida, beleza? Então é isso aí, tamo junto, velho, é nóis, embora pro vídeo. Ô, Tejado. Tejado? Quem é, velho? Ô, seu viado. Quem é? Ah, caramba, velho, na moral eu tô lesão. Paiçona. Essa mulher me matou, viado. Deixa eu levantar aqui. Ih, meu, um cabala, meu, caralho, bichinho, essa mulher que engaçou. Qual foi, doidão? Qual foi? Você acha que eu não sei o que você tá fazendo, seu safado? Ô, doidão, você tá ficando doido, mano? Você me respeita, hein? Você me respeita? Deixa eu descer aí, você vai ficar gritando na rua, doido? Eu vou mesmo. Você tá deixando... Meu irmão! Fala abaixo, doido. Vou descer aí, rapaz. Esses caras tão abusados, mano. Na moral, tô quase abandonando essa favela e ficaram contra todo mundo, velho. Porra, se ferrar, velho. Pô, doidão, você vai ficar gritando minha vida aí, doido, pros outros? Tá me tirando? Não, seu safado. Você tá pegando a filha do carinha lá da... Esqueci o nome do... Ai, meu Deus do céu, mano. Lixe. E aí, posso te fazer uma pergunta? O que que você tem a ver com isso, entendeu? Só isso. Isso, ferrado. Você cala sua boca primeiramente. Pô, meu irmão, na moral, você tá me tirando, viado? Você tá me tirando? Eu já tô mandando real pra tu, mano. Tô mandando real pra tu, viado. Tô mandando real pra tu. Desgraçado. Desgraçado é nada, doidão. Tô deixando o quê? Você tá deixando de fazer seus afazeres aí, senhor. Saiu do seu posto, sai a noite. Você nem tá trabalhando não mais. Só pra ficar com essa vagabunda aí. Ô, doidão. Ô, ô, ô. Fala abaixo, doido. Fala abaixo, ô caralho. Você tá sabendo disso aí? Que eu não fiquei lá no posto? Não, mas eu vou contar pra ele. Se você contar, na moral, se você contar, viado. Na moral, eu vou acabar com sua vida, viado. Agora eu venho aqui, ó. Se você contar, mano... Ô, meu irmão. Cala a boca, velho. Cala a boca, você não larga esse chato, não. Aí, na moral, é melhor você ficar do meu lado do que ficar contra mim, ó. Só vou dando esse papo aí pra tu, mano. Lá você vai ver. Essa mina ainda vai acabar te levando pra caixão, seu arrombado. Ô, meu irmão. Na moral, se você me xingar mais uma vez, viado, eu dou um tiro na sua cara. Na moral, eu tô ficando de saco cheio já, viado. Mas tá deixando de fazer seu... Não, eu tô ficando de saco cheio mesmo, viado. Se você me xingar mais uma vez, viado, eu vou dar um tiro na sua boca, mano. Na moral mesmo, tô dando papo reto. Aí, ô, o negócio é o seguinte, mano. Eu tô pegando mesmo, entendeu? A mina é mó gostosa. Não tô nem aí, mano, que você é filha do cara do mercatinho. Não tô nem aí se é ex-mulé de não sei quem. Tô nem aí, doido. Tô pegando, tá me dando condição, tô pegando, mano. Mas então, eu vim falar de outra coisa aí pra você, certo? Então dá o papo então, mano. Dá o papo então. Marmita tá saindo do hospital lá, nós tem que colar lá o... Marmita tá saindo do hospital? É, velho. Caraca, aí sim, mano. Vão lá buscar ele lá então, mano. Vamos, você que vai dirigir aí. Demorou, demorou. Aí, bebê, faz almoço, hein. Caramba, essa bichinha, essa bichinha tá... Aí, doidão, na moral, eu tô ligado que você tá cheio da inveja, hein, mano. Cheio da inveja. Tô ligado. Entra aqui na frente, doido. Sou o Uber, não. Entra aqui na frente aqui, ó, hein. Esse cara tá me tirando. Vai, 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 hein. Calma o coração. Doidão, fala abaixo comigo, doido. O meu ouvido não é penico, não. Já tô dando real pra tu logo. Aí, mano, posso te mandar real? Claro. Tô ligado que você tá cheio da inveja, porque você ficou cheio de lero-lero pro lado dela um tempo atrás aí, que eu fiquei sabendo. E a mulher mandou você catar coquinho, viado. Mandou você catar coquinho. Aí, você tá vendo... Porra, mano, de novo, dona Cleide deixou o carro aí, mano. De novo, tira lá, velho. Tira lá, marmita, da última vez, pipocou o carro todinho. E ela deixa o carro aí ainda, mano. Ô, doidão, ô, é só pra tirar, mano. Porra, mano. Cara, já falei pra dona Neide mais de três vezes. Não deixa o carro ali, mano. Não deixa o carro ali. Aí vai... Fica deixando o carro ali. Entra aí, viado. Aí. Aí, deixa eu te falar, mano. Você ficou na vontade, tá ligado? Ficou, só eu não sigo contra um, viado. Só eu não sigo contra um, porque a mulher não te deu condição. Aí, agora ela tá me dando condição. Eu tô pegando. Você tá querendo tirar onda com a minha cara, né, viado? É do passado mesmo, seu otário. Do passado, meu irmão. Você tá cheio da inveja aí, mano. Ó, engole essa inveja aí, parceiro. Comigo inveja é... Comigo inveja é igual pro espelho, tá ligado? Bate e volta, mano. Você tá vendo o que você tá fazendo, viado. Você quer arrumar brilho? Você quer ir lá buscar o arrombado do marmita? É meu amigo, tá ligado? O cara não me dedura, não. Já você eu não posso botar fé, né, viado? Já você eu não posso confiar muito, porque você é mal arrombado, né, viado? E aí, gente? Você fica falando muito e fala pro Cascão. Você tá fudido, hein? Irmão, se você falar pro Cascão, viado, a primeira coisa antes de morrer... Sabe o que eu vou fazer pra tu? É encher sua cara de tiro, mano. É a primeira coisa, mano. Se você falar pro Cascão, eu tenho certeza que o Cascão vai querer me matar. Mas antes de morrer, eu vou lá, te busco, mano. E te regaço no pipoco, mano. Isso é certo. Isso é certo já, viado. Qual foi, doidão? Em sorte que eu não sou aquele X, não. É igual aquele cara de mosquito lá que durou o C. É, mano. Que mosquito? Foi feijão, doido. Foi o feijão. Ninguém tem cara de mosquito, aquela porra lá. Meu irmão, na moral, fica na sua, viado. Fica na sua. Tô dando papo, mano. É melhor ficar do meu lado do que contra mim, viado. Olha só o que eu tô te falando. Vou dominar o mundo ainda, mano. Olha só o que eu tô te falando. Agora vamos lá buscar o marmita, que o marmita deve tá... Deve tá na ânsia de vir embora, mano. Vamos lá, vamos lá. Caraca, até que enfim nós tô chegando. Esse hospital é longe pra caramba, doido. Nossa, eu acabei até dormindo aqui, mano. Não vou poder entrar lá, não. Será que... Aquele aqui, ó. Só falar nele. Aquele aqui, ó. E aí, marmita? E aí, viado? Entra aí, pô. Valeu, valeu. Entrei, entrei, viado. Entrei. Qual vai ser? Não, qual vai ser? Então, pra te levar embora, viado. E aí, você tá bem, viado? Tô bem mal, né? Na moral? Bem mal, né? Mas você não vem pra cá pra poder te curar, viado? Tá curado, não? Não, mas é o psicológico, né? Meu Deus do céu. Relaxa aí, mano. Relaxa aí que é tudo nosso, tá ligado? O importante é que você tá bem, mano. Tá vivo, tá ligado? Vou fazer o retorno aqui pra gente voltar pra lá, viado. Tá bem, tá vivo, mano. Na moral, aquela bala se pega um pouquinho mais pra dentro, viado. Você já era, mano. Você tava morto, doidão. Mas aí, posso te mandar real? Posso te mandar real, viado? Posso te mandar real mesmo? Pode. E o Feijão e o brother dele lá, viado? Fomos lá na... Fomos lá na área dos caras que fizeram isso com você, tá ligado? Isso com a gente, na verdade, né? Eita, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. O que é, bebê? Você é um banco, viado? É, viado. É, viado. O que você tá fazendo com o arroz aí do carro? Ah, é, viado. Na moral. Esse banco aí, viado. Esse banco aí é da hora, viado. Dá pra meter um assalto aí ainda, não? Lógico. Bora entrar pra vir, só ali, ó. Não, não, tá doido, rapaz. Se quer botar a cara ali, você vai morrer, viado. Só dá uma olhada, só. Não, tem que ser planejado, viado. Tem que ser planejado, tá ligado? A gente é pouca merda, viado. Não, não, não. Não, deixa isso quieto. Depois a gente planeja, viado. Porque tem que ser planejado, senão nós vamos pra vala todo mundo, viado. Tá ligado? Deixa eu ver. Hum. O que você tá andando com o arroz no carro, mano? Gente, cala a boca, você não vai pro canto da grota. Não, esse cara tá gastando. A gente tá andando com o safado, mano. Esse cara é mó safado, meu irmão. O que ele fez, mano? Ele adora ficar ameaçando os outros. Ué, viado. Você ameaça os outros mesmo? O que eu tô falando? De repente, a pessoa não faz o negócio certo. Na hora que ele pegar o cena, melhor ele vai te ameaçar. Mas ele já me ameaçou a gente já, mano. Esse arrombado aí. O que ele fez? Hum, falou que ia contar pro cascão que eu deixei de ficar no posto lá de vender droga lá pra poder pegar a mina. Aí, não tô falando que esse moleque é mó safado, esse arroz. Ui, você cala a boca aí, senhor. Aí, cala a boca, arroz. Na moral, não vou passar por mais pra ti, não, entendeu? É, arroz, na moral, você tá gastando, hein, viado. A gente não pode fazer nada que você vai ficar batendo a língua nos dentes. Nem à toa que você continua na merda, viado. Você tá achando que você contar lá pro patrão, ele vai te dar alguma moral? Ô, arroz, na moral, se você for achar uma pá assim, mano, vou ter que jogar a sua mãe dentro da Fiorino de novo. Vai jogar a mãe dele dentro da Fiorino, viado? De novo. Já joguei a mãe dele dentro da Fiorino de uma vez, ele implorou pra me soltar ela. Eita, mano. Aí, mano, mas voltando ao assunto, eu, Feijão, e o amigo dele, viado, fomos lá, viado. Fomos lá na área dos caras, metemos pipoco, matamos todo mundo, viado. É lá na cidade, viado. Lá na cidade. É uns becos lá, tá ligado? Não é favela, não, mas é uns becos lá que eu vou te contar, mano. Os caras devem vender droga com força ali, viu? Fomos lá e vingamos, viado. Vingamos. Os caras se meteu com a gente, viado. Tá ligado? Pô, matamos um monte, mano. Não sei se tem mais, mas foi uma reca embora, tá? Foi uma reca, mano. Só foi uma vez que fui pegar alguma coisa lá de um tal de cachumba. Vocês conhecem? Não, conheço não, mano. Cachumba? Hã? Cruz credo, mano. Tá ficando doido. Ah, o cachumba, doido. Conheço o cachumba. Cachumba é amigo nosso, viado. É, o cachumba que... Foi quem foi entregar droga, né, antes de acontecer aquilo lá, né, ô, Marmita? É, é, é. Bota o fé, mano. Bota o fé. Agora vamo lá pra favela lá, mano, que a gente tá conversando fiado demais, viado. Vambora. É isso aí, rapaziada. O que vai bater o rango ali? Vocês querem ir ali? Vocês estão falando. Bateu o rango ali, pô. Não, ninguém quer ir com o safado, não. Pode ser. Não, você acha que eu quero ir, velho? Você cala a boca, você tá dando a dica aí. Entendeu? Não, não precisa fazer isso não, velho. Tá de boa. Aí, rapaziada. Vocês nem acreditavam, velho. Ia ter o maior rolê hoje. O maior rolê top, tá ligado? Rolê top? O quê? Vai ter baile? Vai na Zona Leste. Não, não, pô. A gente vai logo meter a tocaia, velho. Lá na Zona Leste, tá ligado? Meter a tocaia? Tocar em quem, pô? Ai, eu fiquei sabendo, hein? Você ficou sabendo, né? Tocar em quem? É, o pessoal lá da Zona Leste, pô. Lá do buraco do Tatu. O buraco do Tatu? Rapaziada, eu ouvi falar desse nome, velho. Aí, pode. Depois nós trocamos um bate-papo aí. Não terminei de falar não, vacilão. Cala a boca aí. Mas aí, dá o papo, dá o papo. O que vocês iam fazer lá? Que toca é essa, mano? É porque, tá ligado, hein? Nós fomos atacados recentemente. Tão pouco, pouco membro, né? Pouca munição. Rapaz, eu não tô entendendo nada que você tá falando. O que tem a ver a gente ser atacado recentemente? É porque, tipo, nós iam ter que fazer uma emboscada lá pra eles, tá ligado? Pra pegar mais droga, mais munição. Tá ligado? Lá é o quê? Boca de fumo. Lá é a boca de fumo deles? É, pesada, filho. Entendi, entendi. Nossa, mano. Rapaz, os caras são burros, né? Os caras vão fazer uma boca de fumo no buraco do Tatu, velho. Buraco do Tatu? Vê se eu posso com isso. Rapaz, aí é burrice. Eu cantava, ó. Aí, quando eu era da creche, cantava musiquinha assim também. Aí, mano. Na moral, mas por que vocês não vão lá fazer a tocaia mais? Ah, porque estão com pouco membros. Não vai que nós perde membro. Vai que nós gastamos muita munição, já que nós não tem muito, saca? Mas é isso, né, mano? Calma aí. Vocês desistiram de ir. Quem mandou não ir mais? O Cascão? É, o Cascão falou que não era pra ir mais não, tá ligado? Hum, boto fé. Falou que era pra guardar um mês, dois meses aí, mas... Boto fé, boto fé, velho. É tudo assim, né? Aí, valeu. Então, bora bater um rango lá, valeu. Falou, velho. Falou. Aí, mano. Na moral, esse cara acho que ele não sabe explicar as coisas não. Mas eu acho que eu entendi, mano, o que ele quis dizer. Sabe o que ele quis dizer, eu acho? O quê? Que vai ter... Esses pessoal da Zona Leste vai entregar droga pra algum comprador, eu acho, tá ligado? Lá nesse buraco do tatu. Ah, eu fiquei sabendo aí que os caras iam fazer essa tocaia aí, tá ligado? Bom, aí o Cascão desistiu de ir porque a gente foi atacado recentemente, pelo que ele disse ali, e ele tá com medo de perder o ataque lá, tá ligado? Ah, mas eu acho que... Sei lá, mano. Mano, na moral, como eu falei pra você, Cascão, tá ligado? Ele conseguiu construir esse império aqui e tal, mas... Ele não é inteligente não, viado. O Cascão não é inteligente não. Vamos fazer o seguinte, viado. Tenta conseguir umas armas lá, você que tem mais contato com os caras, tenta conseguir umas armas lá e vão nessa tocaia, só nós dois. Eu moro, vou pegar a 150 ali e vou lá. Ah, pá, o bom é que você é à disposição, né? Acabou de sair do hospital e já tá querendo ir, mas tá de boa. Ó, o negócio é o seguinte, pega esse carro aí mesmo, tá ligado? Tenta achar umas armas boas, mano. Mas sei lá, mano, e se nós for dar merda de novo, tá ligado? Não vai dar não, vai dar não. Agora nós estamos mais cientes, viado. Vai dar tudo certo. Pegue esse carro aí, mano, que a gente vai lá. Arma tocaia, viado. Na hora que eles for entregar a droga, nós já senta o pipoco, tá ligado? Traz a droga pra cá, Cascão vai ficar felizão. Vai até promover nós, viado. Fechou, pai. Vou lá pegar, então. Demorou. A noite eu te... Deve ser a noite, mano, pelo que os caras falaram, né? É isso aí, pai. Falou, viado. Caraca, que loucura do... Será que a mulher tá aqui ainda, mano? Acho que eu vou deitar. Vou dar uma dormidinha ali. Depois eu faço essa tocaia ali, mano. Caraca, cadê, mano? Cadê o marmita, viado? Aí deve ser... Deve ser... Caralho, mano, esse carro aí tá pesado, hein, viado? Tá tudo apagado, mano. Não, tá pesado. Caralho, arrumou, arrumou. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Caraca, doidão. Isso aqui é pesado. O que seria nessa aí, doido? Relaxa, viado. A mulher ali teve... Ou tá vindo buscar o Serjão, viado. É, bota o fé aí. Deixa eu te falar. Vambora, louco. Os pessoal daqui não podem saber que nós tá indo lá fazer essa missão, não, viado. É surpresa, viado. Vambora, que vai no toque. Eu vou sim. Eu vou no toque, eu vou no toque. Você é doidão, viado. Acabou de ser do hospital, tá ligado? É lá no buraco do Tatu, né, mano? Ele falou. Isso, senti da zona leste aí. Cuidado com o Serjão aí, viado. Que Serjão, doido? Que Serjão, hein? Esse bicho é doido, Serjão. Aí, nem te falei, viado. Mas tô pegando a Darlene, viado. Caralho, aquela cavalona. Aham, da padoca, tá ligado? Da morena, hein? Aham, o pai dela deve tá só o veneno comigo, mas eu tô pegando, viado. Tô nem... Não, a mulher é mó cavalona, viado. Seu Francisco? Seu Francisco tá bolado. O nome dele é seu Francisco? Eu pensei que era outro. É Francisco. Caralho, mas esse cara tem quantos nomes, velho? De acho, é seu Zé, seu Francisco, Arlindo, tem tudo quanto é nome, essa miséria desse cara. É que o nome dele é Francisco Arlindo Zé, tá ligado? Ah, entendi, entendi. Bota o fé, mano. Aí. Costa. De costa? Não, costa só. Não bota o fé. Aí, vão meter o pé, viado, que o buraco do Tatu é um pouquinho longe. E deve tá quase na hora dele fazer as entregas da droga já, mano. Vambora. Vambora, partiu. Aí, viado. Tá dormindo aí, ô? Caralho, já ia te chamar de cascão, viado. Quem dera, né, viado? Seu cascão, quem dera, né, viado? Eu não queria ser esse carão. Queria, não? Fala alto, porra. Fala alto, não tô escutando nada, não. É que o outro cara já tava aqui, já. Eu não queria ser esse cascão, não. Aí. Onde que é esse buraco? É aqui, mano? Desce aí, desce aí, ó. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Não, aí, tá doido, cara. Vai jogar lá embaixo. Tá doido? Não vou descer aqui, não. Você tá ficando doido, rapaz? É aqui, viado? Para aqui mesmo, para aqui mesmo. Eita, mano, deixa eu apagar o farol. É aqui, viado? É, é embaixo. Sai do carro, sai do carro, mano. Eita, mano, os caras tão lá lá. Volta aqui, vem, vem, vem. Entra no carro de novo, entra no carro de novo, viado. Tá ficando doido, viado? Só tem essa bolinha daí. Não, não, vou até com o farol apagar, você tá ficando doido, viado. Você botou lá mais de frente pros caras, viado. Os caras tão bem ali, ó. Tá ligado? Não, viado, é bom pegar carregando, tá ligado? Aí, ó, para nessa ponta aí, ó. Aqui, ó, para aqui, viado. Aqui é o momento certo, ó. Cheguei, cheguei, cheguei. Aí, ó. Deixa eu te dar o papo, mano. Você acha que tem quantos ali? Eita, mano, na moral. Os caras viram a gente, os caras viram a gente, viado. Os caras viram a gente, viado. Os caras viram a gente, viado. Tá perto, tá perto. Caraca, doidão, os caras tão espertos, mano. Ah, é? Caraca, só tinha esses, viado. Deixa eu descer aí, deixa eu descer aí. Cai, viado. Machucou? Não, eu tô bem. Caraca, doidão. Aí, viado, aí, viado, aí. O que foi? Eita, mano, tem mais, tem mais, viado. Não só tinha esses, não. Ó, os caras subindo aqui, ó. Os caras subindo aqui, viado. O que, viado? Cuidado, cuidado. Aqui, 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 ó. Caraca, mano. Vem pra cá, vem pra cá, ó, marmita. Vem pra cá, viado. Ai, socorro. Vem pra cá, viado. Não bota a cara, não, mano. A gente não sabe quantos que tem embaixo aí. Caraca, mano. Tem gente com força ali, parceiro. Vai voltar de ré, doidão. Vai voltar de ré, viado. Seu comédio. Sai, 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 sai. Caraca, mano. Tem gente aqui, mano. Nas costas aqui, ó. Nas costas aqui, viado. Ai. Ó, o maluco ali. Cadê, cadê, cadê? Ali, tá no carro. Vai, vai, vai. Mata, 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 viado. Tem mais, tem mais. Vai, vai, vai. Tira, 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 viado. Cuidado, 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 marmita. Você tá ferido, mano. Eu sei. Caraca, mano. Que merda doido. Tô com falta na barriga ainda. Olha o tanto de droga aqui, mano. Olha o tanto de droga aqui, ó. Cadê? Tem mais, cadê? Tem mais, tem mais. Olha o tanto de droga aqui, mano. Coloca dentro dos porta-malas. Eita, mano. Não tem mais mesmo. Olha os caras lá, os caras lá embaixo, lá. Bota a cara aí, viado. Já era, perdeu, viado. A droga é nossa, a droga é nossa, viado. Cadê? Quem tá falando a hora de focar aí, viado? Aqui, os caras aqui, viado. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Vai pra vala, doidão. Vai pra vala, carniça. Ô, 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 marmita. Ô, marmita. Coloca a droga dentro do porta-malas desse carro aqui. Vamos roubar esse carro aqui mesmo, viado, ó. Deixa eu ver se ele tá ligado. Esse carro tá furado, doido. Ah, meu irmão, não tem não. Tem como fazer outro não, viado. Nós leva ele embora. Pega um jeito. Aí, funcionou, 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 viado. Vai, vai, vou colocar. Coloca, coloca aí, coloca aí, coloca aí que é nóis, viado. Coloca aí, vou lá em cima pegar o jeto e a gente mete o pé. Pode crer? Caraca, deu certo, viado. Deu certo, viado. Caraca, mano. Deixa eu subir aqui, velho. Ai, que chove, caramba. Vai, 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 vai. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se você curtiu, mano, e quer ver a continuação desse vídeo, então se inscreva e ative as notificações pra dar aquela fortalecida, beleza? Não esqueça do likezão. Vamos bater 20 mil likes aqui nesse vídeo. É nóis. Tamo junto e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.